Enquanto eu continuo com o suspeito, vou só dizer, vou iniciar as inscrições para o concurso de máscaras, ok? Com vocês, o show das PONEROSA! Prepara, que agora é a hora O show das PONEROSA! Que descem e rebolam Aferta as coisas, as coisas que incomodam As pessoas invejosas Que brincam de cara quando tocarem para Se não dá mais a vontade, sai por onde vem Quando eu passar, não sai de morrer, se eu sei Eu esqueço que é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas, sutil com a fé O som pra sol, que tá me dançando E até você vai ficarem Babando O baile pra me ver Dançando Chama a atenção à toa As a minha vida O som pra sol! Que é pra me ver dançando Até você vai ficar Babando Parar o baile pra me ver dançando Deixando até o som à toa Mas a minha vida é rara Que agora é a hora Do show das poderosas Que crescem e recorram Todas com rosas, solas Me incomodam Expulsões invejosas, rosas Ficam de praia Para sentar mais a vontade Sai por onde vem Quando tu dança, dança Pra sentar mais a vontade Eu sei que a gente tem Pra sentar mais A minha sua fé, mas a gente Pôr pra você Só dança pra me ver dançando Na lá, pra você Pra ficar babando Na lá, pra ir pra me ver dançando Chorar e dançar uma toa Mas a minha vida é rara Só dança pra me ver dançando Na lá, pra você Pra ficar babando Na lá, pra ir pra me ver dançando Chorar e dançar uma toa Mas a minha vida é rara Fica babando 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 Fica babando